Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai entender a diferença entre aquarela e guache, tá? Então vamos lá. O que eu preciso para pintar com a aquarela? Eu preciso da paleta, né? Com as tintas, eu preciso de pincel, eu preciso de papel e água para poder ativar o pigmento, tá bom? Então, esse é o material básico para você pintar uma aquarela. E o guache? O guache é a mesma coisa. A gente precisa da tinta, ó, eu tenho essa aqui em bisnaga, tá? Precisa de pincel, papel e água, tá? Porque o pigmento do guache, ele é também ativado com a água, tá? E assim, a principal diferença que existe, não é o ponto, não é o foco de hoje, mas a principal diferença que existe entre o acrílico e essas tintas aqui que são solúveis à base de água também, porque o acrílico é solúvel à base de água, é que depois de seco a gente consegue reativar o guache e a aquarela. O acrílico não, ele fica à prova d'água, tá? Então, basicamente, em termos, vai, químicos, de fenômeno químico, é isso que acontece, tá bom? Agora, quais são as diferenças desses pigmentos aqui? De um pigmento que é o guache e do outro que é a aquarela? A aquarela, ele é mais refinado, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho mais transparência, eu tenho uma cobertura mais manchada, vai, entre aspas, porque eu consigo fazer superfícies uniformes com a aquarela também. Mas o que que acontece? O guache, ele é opaco, ó, esse aqui foi feito com guache. O guache, ele é uma tinta que quando seca, ela fica opaca. A aquarela, não. A aquarela, ela mantém, ó, a vivacidade e o brilho dela, tá? Ela não perde vivacidade, ela não perde brilho. Ela fica, ainda assim, ela, depois que seca, ela fica brilhante, tá? Outra coisa, a aquarela tem uma transparência muito maior do que o guache. Justamente por isso que na aquarela eu consigo trabalhar do claro pro escuro. Eu não consigo fazer o inverso. Porém, no guache, eu consigo trabalhar tanto do claro pro escuro, como do escuro pro claro, tá bom? Então, vamos ver como é que é isso daqui na prática, tá? Vamos lá. Eu deixei alguns desenhos aqui preparados. Esse aqui. Vou fazer aqui, essa folhinha aqui, eu vou fazer ela na aquarela, tá? Então, vou dissolver aqui a minha tinta com água e vou pintar a minha folha. Ó, nota que eu comecei com um verde, num tom claro. Ó, pessoal, se você quiser usar o seu pincel de aquarela para guache, fica a seu critério. Eu não gosto de misturar as coisas. Mas, esse aqui, ó, é um pincel pra aquarela. Como eu faço muito pouco guache, hoje em dia, né, quando ilustrava, fazia bastante. Ela é boa pra ilustração, porque você consegue uma cor chapada fácil. É, eu uso esse pincel aqui, do guache eu uso pra aquarela, mas eu não faço o inverso, tá? Então, ó, eu fiz aqui a minha folhinha, tá? O que que vai acontecer aqui? Eu consigo clarear aqui? Não. Não consigo pôr uma cor mais clara. Ó, vamos lá. Quer ver? Eu vou pegar agora um pouquinho, né, de amarelo. Olha só. Eu consigo deixar o verde, ó, num outro tom. O verde mais amarelado. Isso porque ainda tá molhado. Mas ela já mistura. E não tem essa de você ficar... Não consigo mais voltar no branco. Lógico, existem técnicas de raspagem, de lifting. É, mas não é disso que a gente tá tratando aqui, né? Então, vamos lá, ó. Um pouquinho mais, manter o tom aqui. Tá? Ó, isso aqui é a aquarela. Né? Aí, agora, eu posso vir acrescentar o tom mais escuro, que é justamente assim que a gente trabalha com a aquarela. Tá vendo? Ó, e essa cor, ela é um verde mais escuro do que o que eu coloquei de início. Lá, tá vendo? Elas se misturam, as tintas. Ela vai secando, ela não perde o brilho, a vivacidade. Eu sou suspeita. Então, não dá, né? Tá lá, eu sou super suspeita porque eu acho que os efeitos que a aquarela dá, as texturas, os acidentes, as manchas, eles são super naturais. Que eu quero dizer assim, natural no sentido de próximo à natureza, sabe? Tem o que de natureza no jeitinho da aquarela, eu acho. Então, ela ainda é molhada, eu consigo trabalhar os tons claros. Agora, na hora que secar, eu já não consigo mais acrescentar nenhum tom claro. Eu só vou conseguir acrescentar um tom mais escuro, né? Então, ó, vou colocar aqui um pouquinho. Mais pra deixar menos chapado possível. Então, essa aqui é a nossa folhinha de aquarela, que eu vou trabalhando do claro pro escuro. E aí está. E agora, a gente vai trabalhar com o goache aqui, tá? Eu vou começar com esse tom. Vou pegar um tom de verde mais escuro pra vocês verem. Essa marca de goache é o My Mary. O goache também, ele é uma tinta igual à aquarela, você não perde. Você consegue reativar. Ela. Agora aqui, ó. Vamos lá, vou colocar. Você dissolve também um pouquinho com água. Bem mais intenso, né? O pigmento. Quase preto aqui. Mas essa é a ideia mesmo. Eu quero fazer ele bem escuro. pra vocês entenderem como é que funciona. Muitos pintores fazem testes no goache antes de fazer a obra a óleo final. Isso é bem comum. Principalmente se você vai fazer algum desenho ao ar livre, rapidinho, né? Quer fazer um croquinho. Quer fazer usando cor, né? Então, um tom bem escuro. Uma coisa que é... É... Que também faz muita diferença É que no goache a gente consegue corrigir os erros Justamente por conta da opacidade da tinta É... E você consegue trabalhar E você errou, você vai lá, conserta, entendeu? Não tem essa coisa da aquarela Que ela tinge o papel O que tingiu já tá. Já era. Ó. Mas também, tá vendo? Aqui eu tô diluindo bastante Ou seja, ele tá Até transparentinho Como esse papel aqui é pra aquarela O goache Se dá muito bem, né? Ó, tá vendo? Aqui ficou uma mancha Ah, não quero uma mancha Posso vir aqui Cobrir Quantas vezes achar necessário Até ficar Uniforme Ou, enfim Com a mancha que eu Tiver Programado Tá? Então ela é uma tinta mais controlada Mais facilmente controlada Agora Aqui, ó Eu não vou conseguir colocar mais Uma cor clara Vamos pegar O amarelo Porque eu nem tenho a aquarela É... Branca Tá? Tá vendo? Ele não fica Ele esverdeia Ele pega a transparência da camada de baixo Não dá pra gente trabalhar Dessa forma Ó Ao passo que Se eu pegar Um pouquinho de azul aqui O verde Mais escuro Ok, ó Consigo dar o efeito De folha que eu quero Isso aqui, então Na aquarela Né? Aqui A gente vai esperar Deixa eu ver Já seco Então o que que eu vou mostrar aqui pra vocês Agora a gente vai colocar Esse verde aqui Mais claro Ó, isso aqui é guache, tá? Espero que já tenha secado, pessoal Ó Tá vendo? Eu consigo Tô com um amarelo clarinho aqui Consigo fácil Cobrir o verde Exatamente cobrir Tá vendo a diferença? Eu cobri A tinta Que tava embaixo Ou seja Eu consigo também Arrumar Se eu quiser Se eu tiver feito algum Erro Tá? Então Guache Aquarela Aqui ainda vai secar Ainda vai ficar um pouco mais opaco Tá bom? Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui Eu pintei com guache Esse aqui Eu pintei com aquarela Tá? Eu pus aqui uma transparência Tá? Agora aqui Se eu quiser colocar Acrescentar alguma coisa Aqui vamos supor Tá? Quero alguns detalhes De bolinha Eu consigo Trabalhar em cima Aqui Do guache Tá? Ó Se eu dilui muito Quero mostrar pra vocês Como Realmente cobre Ó Tá vendo? Eu tô trabalhando Do escuro Do escuro Pro claro Ó Tá legal Essa erradinha que eu dei aqui O que eu posso fazer agora? Vou só esperar dar uma secada Enquanto isso eu coloco Mais bolinhas Ó Eu vou vir aqui Com essa cor que eu pintei o fundo Corrigir isso aqui Pronto Hora que secar Ele vai pegar a cor Do que tá Tá vendo? Perfeitinho Aqui Mesma coisa Hora que secar Se ficar manchadinho Você coloca mais Não tem problema Ó Já tá secando Aqui também Eu acho que tá um pouco Escuro Deve ter invadido Eu venho aqui Ó E cubro Essa área Com o guache Isso na aquarela Não dá pra fazer Tá? Ó A gente não consegue Mais trabalhar É Lógico Ó Se eu pegar aqui Vamos ver aqui Um laranja Ó Ela vai absorver E não vai ficar Na mesma Intensidade de cobertura Que fica Um guache Então normalmente O que a gente faz? Uma técnica mista A hora que eu for Colocar uma bolinha Num coração Assim de aquarela Eu posso usar Um pouquinho Da tinta guache Tá? Por quê? Pra não ficar assim Subido Porque do jeito Que tá Menos que eu queira É uma coisa Bem, bem suave Agora Você quer ver? Se eu pegar aqui Uma tinta Mais escura Da aquarela Ó Aí sim A gente consegue Fazer com que ela Se destaque Então essas são as diferenças Então essas são as diferenças Básicas Super sutil Super sutil Do jeito A mancha Que ela forma Enfim O guache Já é uma tinta Mais contida Você pode diluir Sim Tem gente que me pergunta Ah, posso trabalhar Com guache Como se estivesse Trabalhando com aquarela Pode Só que saiba A hora que ele secar Vai ficar opaco É Tem essa série de coisas Que eu falei Porque o pigmento Do guache Ele é um pouquinho Mais grosso Que o da aquarela Tá bom? Agora Esses guaches Importados Eles são muito bons Eles tem assim Uma qualidade De pigmentação Muito boa Tá bom pessoal? Era isso que eu queria Falar pra vocês hoje Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Se inscrevam No meu canal A gente tem sempre Novidade Deixa aí o seu like Bate no sininho Se quiser ser avisado Dos próximos vídeos E super obrigada Até o próximo Tchau